pessoal beleza como vocês estão mais uma vez aqui em nosso canal a gente para aqueles vídeos de dicas top pra vocês aí hoje aqui pessoal olha que tranqueira chuveiro vazando pra caramba tá vendo aí vamos dar uma olhada aí pessoal nesse registro aí pra ver o que ele pode estar acontecendo vou fechar o registro geral pra gente poder abrir e ver se é a borrachinha se é o eixo que está acontecendo aí ó você aperta ele até o final e não adianta vamos fechar o registro geral a gente já volta bom pessoal voltamos aqui vou posicionar a câmera aqui na cabeça pra gente poder ficar com as mãos livres espero que as imagens ficam boas aí tá esse registro aqui ele é um registro que tem o travamento dele com a chave allen né eu tô com a chave aqui vamos soltar esse acabamento isso aqui é da marca beca agora com um alicate bomba d'água alicate de impressão um alicate normal vocês desenrosquei aqui para poder tirar o acabamento pessoal pessoal no vídeo anterior eu mostrei como se troca carrapeta tá no registro quando está pingando esse daqui vamos ver o que está acontecendo com ele se é a borrachinha carrapeta aí dependendo da cidade de onde vocês moram né cada um fala um jeito diferente você é o eixo lembrando que o cliente aqui falou pessoal que já andaram trocando essa borrachinha e mesmo assim ela não parou não não parou de vazar não vamos ver aqui aparentemente pessoal a borracha tá limpa e tá boa de boa qualidade né então provavelmente aqui é o eixo pessoal não dá pra vocês verem aí mas a rosca que interna ela tá meio que espanada essa rosca aqui ela entra aqui ó tá vendo ó e ela que empurra a borrachinha e a borrachinha para abrir e fechar então lá no fundo dá pra ver aqui não sei se estão conseguindo ver mas lá no fundo ele deu uma espanada então quando ele espana que acontece ele não tem fim né você aperta 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 ele não tem fim por isso que trocaram a borrachinha e mesmo assim não resolveu pessoal então no caso nesse caso específico vamos ter que trocar o eixo inteiro eu já tô com o eixo novo aí pessoal então vamos substituir o eixo aqui tá o eixo novo esse é o original da deca tá comprado na assistência técnica você vê que a borracha é até branca né o original vem com a borracha branca mas não que a borrachinha preta não funcione normal ela funciona normalmente é só uma coisinha que eles que eles fazem pra diferenciar né bom aqui como a gente já sabe que bom então a cutucada aqui para ver se não tem nenhuma sujeirinha né e vamos colocar a pessoa antes de colocar verifica se o registro não tá muito pra cima tá ele tá ele tem que tá ficar recuado ele tem que ficar recuado bem pequenininho assim para quando você for apertada tá o aperto certo aí vou pegar a chave tá aqui a chave se tiver um alicate desse aqui se chama alicate bomba d'água ou alicate bico de papagaio tá vendo ele facilita porque você pega várias medidas com ele também se aperta o botãozinho aqui ó esse aqui é esse aqui é da wise grip muito bom da gv10 apertar aqui agora vamos com o acabamento então pessoal nesse caso específico aqui você viu que mesmo trocando a borrachinha borrachinha nova mesmo assim não ficou bom porque o eixo tava espanado então nesse caso aqui ou você que vai trocar ou um profissional a gente sempre aconselha chamar sempre um profissional porque ele vai colocar a peça original cobra o valorzinho dele dá garantia pra vocês vocês não tem trabalho né mas se caso vocês mesmo quiserem trocar vocês tiram esse eixo né vão até o depósito ou até assistência leva o eixo como amostra compro o eixo igual para poder instalar tá não dá diferença na hora que vocês forem colocar agora vamos colocar aí o acabamento esse acabamento que nem eu disse é da deca ele trabalha com o parafuso chave allen tá mas não tem diferença não se o seu acabamento for de outro modelo é só você desmontar que o eixo vai estar lá dentro bonitinho agora pessoal eu vou lá abrir registro geral já volta aí para a gente fazer esse teste e aí e aí e aí bom pessoal já abriu o registro geral já deu uma secadinha ali agora vamos abrir aqui para ver como é que fica esperar o ar sair né vou colocar aqui para vocês e aí pessoal ó não vazou nada tá vendo então deu certo deu certo nosso trabalho aí de substituição do eixo tá vendo aqui pessoal aqui mesmo o rapaz trocou a borrachinha mas não deu certo o problema era o eixo tá então tem que sempre ficar esperto às vezes a gente pensa que é só o e só a borrachinha carrapeta ali mas o problema maior o bom é que dá para você substituir o eixo não precisa quebrar a parede para trocar registro nem nada qualquer modelo qualquer modelo de registro de chuveiro você consegue trocar o eixo sem precisar quebrar a parede tá pessoal só se acontecer uma coisa bem extraordinária de danificar a peça lá dentro alguma coisa assim fora isso aí ó o show beleza pessoal espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo deixe seu like compartilhe o vídeo pessoal se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e a gente está sempre passando esses vídeos para vocês não esqueça de apertar o sininho para vocês receberem os vídeos aí em primeira mão logo depois que a gente envia beleza valeu valeu